Discussão sobre viabilidade econômica de pequenos municípios foi destaque no parlamento durante o primeiro semestre. Balneário Arroio do Silva convida para a 27ª Festa do Peixe e Florianópolis recebe exposição de fotos em alto relevo para deficientes físicos. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde. Um estudo realizado em 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado gerou polêmica no primeiro semestre deste ano. De acordo com o levantamento, mais de 100 cidades do Estado são consideradas inviáveis do ponto de vista econômico-financeiro. A repercussão da pesquisa provocou um mau entendimento e a Assembleia Legislativa chegou a realizar quatro audiências públicas em diferentes regiões do Estado para debater o tema. Um estudo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, realizado em 2017, apontou que 105 municípios com menos de 5 mil habitantes são inviáveis do ponto de vista econômico-financeiro e que se eles não tivessem sido emancipados, o Estado economizaria R$ 1 bilhão ao ano. A repercussão da pesquisa provocou um mau entendido no início deste ano, fazendo associações de municípios catarinenses interpretarem como uma sugestão de fusão ou extinção de algumas cidades. A Assembleia Legislativa chegou a realizar quatro audiências públicas em diferentes regiões do Estado para esclarecer o assunto. Os debates foram promovidos pela recém-criada comissão de assuntos municipais. Trouxemos hoje aqui para a nossa comissão esse amplo debate, não só com a FECAM, não só com o Tribunal de Contas, mas também com os nossos 21 associações de municípios espalhadas pelo Estado. O presidente da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, Juarez Ponticelli, que é prefeito de Tubarão, participou das discussões. A representação do Tribunal de Contas nos tranquiliza mais uma vez. Eu particularmente já estava muito tranquilo e muito disposto a participar desse debate desde que estive na condição de presidente da FECAM com o presidente Edir Célio e com a sua assessoria. Ele já havia nos tranquilizado e agora para a comissão também veio essa mensagem do Tribunal de Contas. A diretora de atividades especiais do Tribunal de Contas, Monique Portela, não esperava essa repercussão sobre o estudo e esclarece que o Tribunal de Contas não tinha intenção de propor extinção ou fusão de cidades. Ela explica que este estudo foi realizado por determinação do então presidente do TCE, Luiz Eduardo Xerém, e que o objetivo era apenas estudar o custo da emancipação para o estado de Santa Catarina. A servidora do Tribunal de Contas reforça que o indício de falta de sustentabilidade econômico-financeira não é suficiente para concluir sobre uma possível unificação de cidades. Para que eu possa me posicionar contra inviabilidade e insustentabilidade de um município, eu necessariamente tenho que analisar vários outros pilares, por exemplo, social, cultural, político, regional, isso não foi avaliado. Então, o Tribunal de Contas não tem embasamento com esse estudo para dizer que municípios são insustentáveis ou inviáveis. Ele pode sim dizer que esses 105 municípios, via de regra, fazendo uma análise genérica, eles possuem indícios de insustentabilidade única e exclusivamente sobre o ponto de vista econômico-financeiro. E como você já sabe, começamos ontem a apresentar entrevistas com líderes de bancada da Casa. Hoje, quem faz um balanço do primeiro semestre é o deputado Ricardo Alba, líder do PSL. A união do nosso partido é fundamental para que a gente consiga fazer os debates aqui na Casa de temas relevantes para o desenvolvimento de toda Santa Catarina. E o suporte, o apoio às ações do governo de Estado, que mudam a vida dos catarinenses para melhor, é de fundamental importância para todos nós da bancada do PSL. As ações do governo de Estado, voltadas à saúde, sobretudo, com aquele investimento de R$ 190 milhões para os hospitais filantrópicos, melhorou a vida das pessoas que frequentam esses hospitais que atendem mais de 70% dos catarinenses em praticamente todas as regiões do Estado. Então, o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, além do trabalho de cada um dos deputados em atender prefeitos, vereadores e atender essas demandas municipalistas, é dar suporte ao governo do Estado para melhorar a vida de todos os catarinenses. E você vai ver a seguir, Museu Histórico de Santa Catarina, abre exposição de fotos em alto relevo para deficientes visuais. A gente volta em instantes. Você vai conhecer um trabalho que utiliza games para estimular crianças e até adultos com problemas de desenvolvimento. É a Gameterapia, aqui no Rede de Inclusão. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. O prefeito de Balneário Arroio do Silva, a rainha e as princesas da 27ª Festa do Peixe estiveram na Assembleia Legislativa. Eles vieram convidar para o evento que vai agitar a cidade entre os dias 1º e 4º de agosto. Os apaixonados por pratos à base de pescados terão a oportunidade de desfrutar das delícias da culinária. A Festa do Peixe de Balneário Arroio do Silva ocorre entre os dias 1º e 4º de agosto. O evento completa 28 anos e já se tornou uma tradição no município. Balneário Arroio do Silva é um litoral, é 25 quilômetros de orla marítima e a Festa do Peixe, nós temos que mostrar o peixe, o quanto a nossa gastronomia local. Durante visita à Assembleia Legislativa, os representantes da festa convidaram os deputados estaduais e aproveitaram para apresentar os shows, que terão entradas gratuitas aos visitantes. A gente quer estar convidando a todos, os shows são totalmente gratuitos. Venha conhecer as nossas culturas açorianas e as nossas gastronomias. A festa é voltada para a família e para a comunidade da nossa cidade. A intenção é trazer as pessoas que vêm só no verão, também na parte do inverno, para dar uma reforçada na nossa economia e mostrar também que a gente não é uma cidade só no verão. A gente tem programação o ano inteiro. A Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes lançou aqui no Parlamento o livro Mosaico Literário. A obra é a primeira coletânea da entidade que foi criada no ano passado em Florianópolis. Textos de 20 autores diferentes fazem parte do livro Mosaico Literário, que foi lançado na Assembleia Legislativa. A coletânea foi idealizada pelos membros da Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes, que tem sede em Florianópolis. Nasceu a academia já com o propósito de começarmos com a primeira obra. Então, nós nos reunimos, como nós somos novos e poucos acadêmicos ainda, então surgiu de nós já deixar registrado no estatuto a primeira obra e uma segunda, que é dos patronos. Então, essa primeira, para nós, é o primeiro filho. Então, ela está nascendo para dar origem para os demais. E aí, congregamos diversas ideias. Aqui tem não só poesia, tem conto e tem arte também aqui. Escritora e pesquisadora, Mara Rúbia é presidente da Academia e também a organizadora da coletânea. O livro reúne textos de escritores que moram em Santa Catarina. São obras em diferentes formatos e com temáticas variadas. Tem escritor que escreveu poesia, música, contos e também tem pinturas, que é uma artista plástica, de Itajaí. E nós reunimos, então, nesses 20 personagens. E antes de encerrar, a gente mostra um pouco da exposição que segue aberta ao público no Museu Histórico de Santa Catarina. Com o título, Da Fotografia à Tactografia, a mostra foi pensada para deficientes visuais. O Museu Histórico de Santa Catarina, localizado no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis, recebe até o dia 28 de julho uma exposição diferente, pensada especialmente para os deficientes visuais. Gabriel Bonfim é um fotógrafo de São Paulo, que trabalha com fotografias de moda e de arte. Em 2014, ele teve a chance de acompanhar a rotina do tenor italiano Andrea Bocelli. Só que quando as fotos ficaram prontas, surgiu a questão de que maneira que o tenor cego iria poder admirar as fotografias. E foi então que surgiu a ideia dessa exposição. Da fotografia para a tactografia. Com o objetivo de fazer as fotos ficarem visíveis para os cegos, o idealizador da mostra criou um novo processo criativo. Primeiro, as fotografias originais foram escaneadas em 3D no computador. Depois, foram impressas em relevo, em várias camadas de resina. O resultado gerou a exposição, que agora está circulando pelo Brasil, sendo apreciada por pessoas como Marco e Martinho. É um dançarino que está mais ou menos assim. Marco perdeu a visão quase 30 anos atrás, em um acidente de automóvel. Martinho está perdendo a visão gradativamente há 4 anos, devido a uma toxoplasmose. Ambos puderam sentir na ponta dos dedos os retratos que fazem parte da exposição. Eu achei maravilhoso, porque para mim é a primeira vez que as pessoas dão a oportunidade de um cego ter acesso a uma exposição dessa aí. É onde a gente pode entrar sozinho, pelo piso guia, ser alertado pelo piso alerta ali. E tocar na exposição e identificar uma obra dessa magnitude. É uma sensação diferente para a gente que perde a visão, ter uma obra dessa do Gabriel, para a gente tatear, para a gente conseguir ver com a ponta dos dedos. Realmente a gente consegue imaginar o que está ali. A gente não consegue ver, mas a gente consegue imaginar o que está ali. Apesar de voltada para as pessoas com deficiência visual, a exposição pode ser apreciada por todos. Impressionante é que, além dos deficientes visuais, as pessoas com visão, elas pediram para fazer a experiência, de vendar os olhos e ver com a mão. Então, os relatos dessas pessoas, a gente percebe que elas também, a partir deste momento, elas começam a ver o deficiente de outra maneira. É mais uma demonstração de que a inteligência das pessoas leva, acima de tudo, a democratização, a facilitação de levar cultura também às pessoas com deficiência. Então, é louvável essa iniciativa e a gente vai torcer e facilitar, do jeito que a gente puder, levar para mais pessoas para que esse exemplo seja seguido. A exposição fica aberta ao público até o dia 28 de julho, de terça a domingo, no Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Outras informações você contém no TVA Notícias. Uma boa tarde para você. Outras informações você contém no TVA Notícias.